Música Sota Cruz do Capivaribe, Pernambuco Esse é um dos lugares que eu ando E hoje é segunda-feira, 17 de maio de 2021 E eu me encontro aqui mais precisamente Na Feira do Gado aqui de atrás, Feira do Gado Feira de Caprinhos e Ovinho Que é ali aqui de lado, Caprinhos e Ovinho Feira da Galinha Vou fazer um vídeo de cada desses animais aí Pra passar pra vocês, né E antes de começar o vídeo, eu queria pedir a você Que não é inscrito no canal, que se inscreva Ative o sininho das notificações E deixe seu like, né, e assista o vídeo até o final Aqui no final do vídeo Aí mais ou menos, no meio, no final do vídeo Eu vou estar falando aí da promoção que eu vou fazer, né De 70 mil amigos Que tem mais pessoa aqui E mais pessoal aqui me ajudando, né Pra ficar menos pra mim E também, pessoal O meu canal, Lugares Queimando É aberto pra você que vende aí Você que vende gado Vende... Vende... Como é? Vende gado, vende caprinhos e ovinhos Vende galinha, vende porco Meu canal é aberto Pode deixar o seu contato Fique à vontade, viu Pra negociar através do meu canal Vamos lá, pra não perder muito tempo, né Feira do Gado Feira do Gado em geral Feira do Gado, Caprinhos, Ovinhos, Galinha, Porco De Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco Vamos lá, gente Arroba, mais rodo Olha aí, pessoal Santa Cruz do Capibaribe, viu Pernambuco Esse é um dos lugares que eu ando E hoje é segunda-feira, 17 de maio de 2021 E eu me encontro aqui, mais precisamente Na Feira do Gado Na Feira do Gado Feira de Caprinhos Caprinhos e ovinhos, porco, galinha Góde, carneiro, tudo Entendeu? Nessa segunda-feira aqui Essa feira acontece todas as segundas-feiras Na quarta da manhã E fica localizada Bem em frente Ao Moda Center Aqui, viu Eu quero avisar também Que o meu canal tá aberto O meu canal tá aberto aí Pra você que queira negociar Seu gado, seu animal aí Seu caprinho, seu ovinho Através do meu canal Sinta-se à vontade Quando eu estiver filmando por aí Pode deixar o seu contato Pode deixar o seu contato Ainda que eu não peça Mas pode deixar o seu contato, viu E vamos pra pesquisa, né E antes de começar, pessoal Eu queria pedir a você Que não é inscrito no canal Que se inscreva Ative o sininho das notificações E deixe seu like Deixe seu joinha Pra fortalecer o canal Pra que eu tudo divulgue Esse vídeo Pra mais pessoas assistirem E eu também, pessoal Queria pedir que você assistisse Esse vídeo Até o final, né Porque no final Vai ter aí Alguns colaboradores Que estão me ajudando aí Quando chegar na promoção Aí dos 70 mil amigos Eu vou estar dando uma premiação aí Pra meus amigos Pra meus inscritos Vamos lá Pesquisa do preço Caprinos e ovinos De Santa Cruz Do Capibaribe Pernambuco Vamos lá, gente Vamos lá Vamos começar por aqui, né Vamos ver aqui Um lote bonito Pra gente começar logo, né Vamos começar com esse aqui Lá do Do menino de Cacimba de Baixa Ele tá com um rebanho de botão aqui Opa Deixa eu cortar Já volta aqui Pro cidadão Deixa eu conversar aqui Com o doquinho Cabrinha, bonito, barato E boa, Dapinha Boa toda, Dapinha Eu tô pedindo 270, Dapinha 240 270 270, Cabrinha Já botaram 240 240 Vendeu não Não, só 250 250 vende 250 Olha, parida, é Paridinha, paridinha Tá paridinha O cabritinho O cabritinho dela tá parida Sai na Globo Sai na Globo Vinha sair na Aí, aí, olha aí Vinha sair na Globo Tu faz um rebanho de feira, né Fá aqui, Fá Caruaru, né Fá aqui, Fá Caruaru, né Fá aqui pra arrumar o pão Não dá certo não É isso aí Tu sempre tem animais assim? Sempre tem, Dapinha Minha propriedade é próxima Lampião Lampião lá em Caruaru, né 91715562, contato Contato, né Falar com o Doquinha, né Ripe do novo pra mim Abatido 91715562 Isso, falar com o Doquinha, né Sempre tem, né Doquinha do bode Isso aí Valeu, Doquinha Depois de eu morar de lá, viu No canal Vai de domingo na feira do Joalado Hum O Joal Na feira do Joal Lá para o Lampião, né Bonita, barata Embora a caminha Que vai Pronto, beleza Qualquer coisa eu vou lá Sim, agora Eu ia começar por aqui, né Aí Doquinha me chamou ali Aí agora vamos aqui, né Vamos aqui agora Vamos ver como está aqui O boadinho do rapaz Aqui é do menino lá de De Cacimba de baixo Tá bem, né Tá bom, graças a Deus Isso é o que? É bodinho, é caio É bodo, é bodo Tudo macho Só tem uma fêmea Só tem uma fêmea O resto é tudo macho, né Tudo macho Aí, aí É a partir de quantos? 150, 140 E 140 pra frente É, 140 pra frente 140 pra frente Aqui os bodos dele aqui Só tem uma fêmea O resto é tudo macho Deixa eu ver Vou filmar aqui Tá vendo aí Uma fêmea E o resto macho Isso, valeu Obrigado, viu Valeu Seu menino está ali na galinha Falei com ele ainda agora ali Oi Aqui tem outro Outro rebanho aqui Bonito também, olha O menino O rapaz está aqui de coxa Mas Vamos ver se ele Passa o preço pra nós, né Um bocado de cabra Aqui também, olha Muita cabra, viu Muita cabra Vamos ver se ele Passa o preço pra nós aqui Achei pro lado dele aqui Que ele passa o preço aqui pra nós Bom dia, garota Quanto está as suas cabra aí, amigo? 220 A 220 A 220 Uma pela outra, né? Tudo cabra boa Cabra bonita aí, viu Olha aí A 220 aqui Uma pela outra Isso Valeu Obrigado, viu Valeu Vamos Ficar aqui A favor do sol de novo, né? A favor do sol de novo E um monte de Um monte de carneiro aqui, ó Vamos ver como estão os carneirinhos aqui do rapaz, né? Um monte de carneirinho aqui Bom dia, amigo Olha como estão os seus carneiros, amigo 160 A 160 cada um, né? A 160 um pelo outro, viu A 160, viu Bonito todo Ô, rapaz De quem é essa cabra? Vocês sabem, não De quem é essa cabra? É sua também, é? Olha A cabra dele aqui também, ó Paridinha com um Tá querendo mamar ali Quanto é a cabra, amigo? 450 Já vai com o cabritinho, né? Ou se eu tenho telefone de contato Tem que vir pra feira, né? A cabra é bonita Quando o pessoal vê assim O povo fica perguntando Cadê o telecom Pra não ligar Mas tem que vir pra feira com você, né? Isso Muito obrigado, viu? Valeu pela atenção Valeu mesmo Chegando aqui é só falar com ele aqui Viu, olha E vamos aqui no No outro Moreno aqui Que eu sempre filmo ele Em Caruaro Eu já filmei ele Na feira de De carro lá de Surubim É um rapaz legal também aqui, né? Vamos ver como tá aqui O O rebanho dele lá aqui Viu, olha Tá bonito aqui O rebanho do rapaz aqui, viu Vamos ver aqui, né? Bom dia Tá bom, não tá? Olha como tá a sua criação aí A 190 Um pelo outro, né? A 190 Cadê seu pai? Tá por aí Tá por aí, né? A 190 aqui Um pelo outro Tu tem contato, telefone Tem não, né? Tem que vir pras feiras, né? Toda feira tu tá, né? Caruaru, Santa Cruz Surubim Que eu vim tu lá em Surubim Na feira livre de Toritama Vendendo carne lá Todo canto ele tá Valeu, obrigado, viu Mas quem quiser Tem que vir pra feira, viu pessoal? Isso aí, valeu Olha que carneirão bonito aqui, ó Vamos filmer esse carneirão aqui Vamos tirar direto, né? Esse carneirão aqui, ó Esse é bonito Tá mesmo aqui na entrada aqui O pessoal tá passando por aqui Mas dá pra pegar o bichão, viu? O bichão é bonito Bom dia, amigo Tá bem, tá? Quanto tá seu carneirão aí, amigo? 600 600 Esse é o quê? É santinês, não, né? É santinês, né? Olha a ponta dele, ó Santinês, 600 reais Que bichão bonito, ó Como ele não tem contato, telefone Tem que vir pra feira Tem que vir pra feira, né? É porque às vezes o pessoal não tem muito, né? É bom deixar o contato Porque tem muito animal pra vender, né? Mas o animal dele aqui tá bonito, viu? Bonito, bonito Isso, valeu, obrigado, viu? Valeu Vamos dar uma seguida por aqui Hoje o vídeo vai ficar legal, pessoal O vídeo hoje vai ficar legal O movimento tá bom Muita gente tá aqui Negociando, viu? E muitos animais bons Animais de primeira Isso aqui foi os porquinhos Que o papai comprou lá Não, isso é outro Isso é outro Quanto foi os porquinhos, amigo? Quanto foi os porquinhos? 308, foi? Olha aí, tá renaindo Aí, olha o outro rapaiado aí Olha, tá boa? Tem que ser assim Diga, assiste o seu canal lá no terreno também Diga Valeu, obrigado, viu? Na hora Vamos Olha aqui, mais cabra ali, pessoal Mais cabra aí Mais cabra ali O rapaz tá negociando Deixa ele negociar Que a gente pergunta Eu não gosto de atrapalhar Se alguma vez Eu filmar um e não perguntar o preço Aí vocês, pessoal Vocês me desculparem É porque o pessoal tá Tá negociando E eu não atrapalho De jeito nenhum Eu acho que é melhor Não perguntar o preço Do que atrapalhar, viu? Mas vamos lá Vamos tentar ir lá, né? Vamos lá, vamos lá Vamos ver como tá os animais dele aqui, né? A negociando aí Bom dia, patrão Ah, como tá os seus animais, amigo? 350 350 350 essa aqui Esse cabra parida Ah, esse bodinha dela é? É 350 E os outros? A média de preço dos outros? 250 250 250 parida também, olha Duas cabras paridas aqui, olha Tá vendo, né? Tem ovelhona bonita ali Tem ovelhona ou carneiro? Carneiro, esse carneiro O carneiro é quanto? 340 340 cada um, né? Esse aqui e esse aqui, né? Isso Bonita aqui esse animal do rapaz Isso Obrigado Continua negociando aí, viu? Valeu, obrigado Cadê? Esse aqui, né? Vamos lá, vamos lá Vai, vai Vai lá Olha aí, deu o preço aí, boizinho? Quanto é? Esse é teu, né? Do mesmo jeito 800 aí tudo? Tem coisa aí? Tem 5? Tem 5? Tem 6 Ah, 3 É só 3, né? É 6 6 6 6 6 Por 800 800 reais, né? Diga o homem que é 800 Aí diga 800 É do cidadão aqui Valeu, obrigado, viu? Valeu, valeu, obrigado Olha aqui os porquinhos do seu Leno Olha aqui os porquinhos do seu Leno, viu? Ah, como tá, seu Leno? E seu? É 200 É 200 um pelo outro, né, seu Leno? O carneirão de onde? Da do Jilimum, vendeu ele, seu Leno? Vendeu não Vendeu não? Tá em casa ainda Tá em casa Mas quem quiser só é ligar pra você, né? Tá ligado Isso Tem aqui outro também, é esse aqui Esse é quanto, seu Leno? 400 É uma ovelha, né? 300 reais com a burreguinha aí, ó Bonitinho todo Seu Leno, muito obrigado, viu? Essa cabra também? Olha a cabra dele aqui também Quanto é a cabra, seu Leno? A cabra é 500 500 Tá uma tocha Tá bem amojadinha Bem amojadinha, né, rapaz? Olha, olha A tocha e a mojada aí 500 reais Isso Valeu Obrigado, seu Leno Obrigado, viu? Valeu Olha aí, pessoal A movimentação Muita gente, viu? Muita gente Vamos nesse mojada aqui Esse mojada aqui Esse mojada aqui Tá bonito Vamos ver se o Se o rapaz passou o preço aqui pra nós Olha que mais bonito, pessoal Que rebanho bonito Vamos ver se ele passou o preço pra nós, né? Bom dia Bom dia, patrão Bom dia Ah, como tá a sua criação, amigo? A partir de 250 A partir de 250, né? É Olha De 250 pra frente aqui, viu? Só um animal bom Animal de qualidade Como eu tenho contato com o telefone Ou eu tenho que vir pra feira Tem que vir pra feira Tem que vir pra feira, né? Isso Chegando aqui é só falar com ele aqui Viu, olha Olha aí, olha Chegando aqui Chegando aqui é só falar com o menino aqui Valeu, obrigado, viu? Olha o outro lá Será que ele tava correndo? Tá não, ele lá? É Zé Mago Isso O outro patrão aqui, olha Olha, Matheus Olha aí, Matheus Tudo bom, Matheus? Hoje é o fio da galinha, viu? Hoje é o fio da galinha Eu não sei que lhe eu vou botar Hoje, amanhã Porque hoje é primeiro esse E depois o do gado Mas eu boto lá, viu? Você tá bem, tá? Tá sempre comentando nos meus vídeos aí Valeu, muito obrigado, viu? Eu sou fã seu também Você gosta do meu trabalho Eu sou fã também De quem gosta do meu trabalho Valeu, viu, Matheus? O pai dele aqui, olha Tá sempre presente nos meus vídeos Sempre que eu posso Eles estão por aqui A gente tá por aqui Olha quem tá aqui, pessoal Tava falando de você agora Tava falando de você agora aqui Olha aí, pessoal Esse aqui é o O menino que eu falei ali No início do vídeo Que vai me doar aí Cem reais pra me doar Junto com o pessoal lá Esse aqui é o Dudu do Matuto Esse é o canal dele aqui, pessoal Peço que vocês se inscrevam aí No canal aí do Dudu do Matuto Ele vai me dar uma ajuda boa aí Enquanto ele Enquanto não rodar esse sorteio aí Vou dar uma divulgada no canal dele aí Pra ele dar uma crescida aí, né? Eu também, pessoal Ajuda ele também Eu ajudo o canal aí O lugar que eu mando É um canal bom Entendeu? É um cara gente boa Estou conhecendo ele E é uma coisa Mente o like Mente o aperto o sininho, né? Não se inscreva no canal Pra bater a meta dele Deus quiser E bater a meta E o cara guerreiro O batalhador, né? E não se esqueça O aumento O vídeo dele E não só assiste o vídeo Escrever no canal, né? Escrever, comentar Deixar like, né? Pronto E a... Eu tô divulgando lá Eu tô dizendo que você vai dar um 100 e tal Tô divulgando Tô divulgando o seu canal De todos os vídeos aí Eu passei dele Eu tô ajudando aí É o irmão Um ajudando o outro Um tá ajudando o outro Isso aí Isso, valeu Obrigado, viu? Valeu aí Pela participação aí Valeu mesmo Vamos Pronto, pessoal Parei aqui Porque Ele disse que ia me dar Os 100 reais aqui Aí pediu pra mim mandar O número da conta pra ele Mas ele acabou Foi me dando aqui mesmo Valeu, obrigado, viu? Aí já tá lá, pessoal Já tá lá Já tá valendo, viu? Já tá entre os mil lá Ó, aqui, ó Muito Vamos continuar por aqui Aqui tem muitos bichos Olha o tamanho do cabritinho É dessa aqui, né? É Quanto é essa aqui? 300 300, ó A cabra com um cabritinho aqui, né? Parida, né? É mesmo Isso é uma mãe de família E o esse aí O rebanho aí É a 200 A 200 Um pelo outro, né? A 200 aí Um pelo outro Chegando aqui na feira É só falar com um amigão aqui Valeu, obrigado, viu? Valeu, isso Ó aqui, Inácio Ó, Inácio Tá aqui, ó Inácio, tá aqui, ó Inácio, o ojo tá com cor O rapaz tá olhando aí Deixa ele negociar ali Que a gente pergunta ele aqui, né? Beleza, Inácio? Vendeu tudo lá no Girimundo, foi? Não, comprei mais Comprou mais lá Em vez de vender, comprou mais lá, não foi? Aí tá com esses aqui hoje, né? Tá com um bucado em casa O carro é pequeno, não dá pra trazer tudo Não dá pra trazer tudo Aí esse aqui tá como, Inácio? Acima de 220 Acima de 220, né? Um animal bom, de qualidade Isso, mas tem um chorinho Tem um chorinho Chegando aqui, né, Inácio? É, tem um chorinho Chegando aqui tem uma conversa Tem um chorinho, né? Ô, Inácio, seu contato é o mesmo ou mudou? É aquele mesmo lá, né? O contato dele tá aí na tela, viu, gente? Só falar com o Inácio aqui Valeu, Inácio Obrigado, viu? Uma hora, uma hora Valeu mesmo É, negocia aí, negocia aí Não quer atrapalhar, não Aí é de raça Eita, olha isso aqui Olha isso aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui o... O regão aí, ó O regão aí, ó Eita Tá vendo? O melhor que a lua é da Paraíba Que tem bom, não é aqui, ó Esse é... Esse é... Capa de revista Oi, seu mandé Aí logo de quem é, ó Logo de quem é? Só quem inventa coisa boa Só quem inventa coisa boa Quanto é ele? Oi? Quanto é ele? 800, 800 800, ó 800 pra botar preço 800 pra botar preço ainda 800 aí É pra botar preço, olha É ovelha, né? Deixa eu ver aqui a traseira dela Vamos ver Olha aí, pessoal Olha aí, pessoal Ó Ovelhona, mojadona, viu? 800 conto É a rainha da feira É a rainha da feira, né? Como ele gosta de dizer É Essa é boa de verdade Vai lá, vai lá, vai lá Opa Tá bom, tá? Tá comprando aí Tá comprando É ovelha, é ovelha Eita, gota Correu Ele correu, correu Chamou pra briga Aqui o marido de Dona Mônica aqui Beleza, né? Dona Mônica, Mônica, tudo bem, né? Valeu, valeu Obrigado Ó, Simão O gente, Simão, aqui Vamos aqui Vamos aqui, Simão Simão hoje tá com o corpo bonitão, olha Aí, Simão, aqui Bom dia, Simão Bom dia, meu Ah, como tá seus três aí? Ó, 200 Ah, 200 cada um, né? É Ah, 200 cada um É pra botar preço ou é o preço mesmo? Pode botar preço, né? Pode botar preço Chegando aí, 550, você vende? 550? Vende na hora, vende 550 ele vende, tá? Tem um desconto ainda, viu? Olha, tem um chorinho aí, viu? Pegando aqui é só falar com o nosso amigo Simão Né, Simão? É, Beto Vem a gente conversando assim por as coisas, né? Meu, Beto É um prazer, Beto Na hora, na hora Eu acredito Eu acredito, eu acredito Valeu, Simão, valeu Ó, aqui, ó Bota mais aí, Simão Bota mais pra aí E continue aí vendendo Simão é esperto Ele sempre vende tudo que ele tem, viu? É isso aí, gente É isso aí Valeu, Simão Vamos ver como é que tá aqui O vídeo por aqui, né? Bastante gente Deixa eu ir aqui em seu nena Deixa eu ir aqui em seu nena, né? Deixa eu ir aqui em seu nena Pra gente Encerrar o vídeo aqui, né? Deixa eu ir aqui também E É Iranilso aqui Tá negociando aí Opa Tá bom, né? Bora, Iranilso Iranilso Tá bom Estamos com o que aí hoje? Com o rebanho Correio, bode Tudo Aqueles da Serra Azul, né? Na Serra Azul É É difícil essa raça aí Vê se Ó, o gordo tá ali Eu acho que tô com o rebanho bonito na gordo, tá vendo? Isso aqui é tudo de vocês aqui, né? É tudo, é Ó, tudo deles aqui, ó Ainda tem mais Ainda tem mais, ó Ô, Iranilso Tá a partir de quanto aí, Iranilso? 160 De 160 160 pra frente De 160 pra frente, viu? Olha aí Hoje tem muito, viu? Muito bonito aqui O rebanho dele aqui, viu? Olha aí Isso Valeu, valeu Obrigado, viu? Valeu, hoje O negocinho ali O negocinho é pra não atrapalhar Valeu, obrigado, viu? O contato de Iranilso tá aí na tela, pessoal Quem quiser É só falar com ele Hoje eles estão com o bicho bonito Muito bicho bonito eles estão Vamos aqui em Seu Nena Pra Pra gente encerrar o vídeo, né? Tá vendo? Ele vai eliminar o bicho Tá vendo? Ô, foi Ele eliminou o bicho Não? Vai dar a chance a borrar Vamos aqui em Seu Nena Pra gente terminar o vídeo Ele tá negociando Isso aqui é tudo os machos Bom dia, Seu Nena Bom dia Tá negociando aí, Seu Nena Esse aqui é os machos É como, Seu Nena? Esse é os machos É as 180 A partir de 180 A partir de 180 Aqueles ali já tá vendidos Pelo jeito, né? As fêmeas As fêmeas É o mesmo preço também Não, ali é a partir de 200 A partir de 200 são mais grandes, né? E do outro curral lá? As cabras a partir de 180 A partir de 180 Deixa eu ir filmar lá R$ 550 R$ 550 os grandão, olha Esse aqui R$ 550 esse grandão aqui, olha Ele tá aqui Por detrás da porteira aqui Mas dá pra ver, viu? Bonito aqui, viu? A criação de Seu Nena O telefone dele tá aí na tela Corregou, é só ligar pra ele Seu Nena, obrigado, viu? Valeu, valeu, Seu Nena Obrigado A movimentação aí, pessoal E vamos falar aqui, né? Olha quem tá ali, ó O Dudu do Matuta Acabei de filmar ele aqui Agora, viu, ó Ele que deu R$ 100 aí, viu? Pra Entre os mil lá Quando chegar aos 70 mil amigos 70 mil inscritos Eu vou dar aí de brindade Pra vocês R$ 1.000 Aí ele já deu R$ 100, viu? Ele me deu agora aqui na feira Os R$ 100 Aí no caso Vai ser o mesmo R$ 1.000, viu, pessoal? Vai ser o mesmo R$ 1.000 Só que Eu não gosto de pedir Alguém Me dê R$ 100, me dê R$ 200 Eu não gosto Aí Ele perguntou se eu aceitava, né? Pra eu dar uma divulgada no canal dele Aí eu disse Aceito Pode trazer que eu aceito Aí ele vai dar R$ 100, né? Aí no caso Vai entrar aí R$ 900 pra mim, né? No caso Os mil reais que eu vou dar Já tem R$ 100 aí dele Tem seu civilino Das cabra leiteira, viu? Seu civilino Das cabra leiteira Vai doar uma marran de cabra Valeu, Seu Nena? Valeu Vai doar uma marran de cabra aí Da raça santa e leiteira No valor de R$ 800 Quem ganhar marran e não quiser vir buscar Não tem como a gente levar Aí a gente deposita os R$ 800 Vocês aí, tá tudo bem, né? A gente deposita os R$ 800, viu? Na conta do ganhador E tem também, pessoal Dona Mônica, viu? Dona Mônica Dona Mônica da Buchada Que vai doar 15 quilos Aí dos seus alimentos, viu? Pra um ganhador também Aí quem ganhar e puder vir buscar lá no banco dela Seria bom E até a entrega Eu ia filmar lá a entrega Fazendo a entrega, viu? Aí o canal desse pessoal Tá tudo aí no link da descrição, viu? O link do canal desse pessoal Tá tudo aí na descrição Dudu Matuto Que tem um canal no YouTube Seu civilino das cabra leiteira Lá do Surubim Que tem um canal no YouTube E Dona Mônica Dona Mônica da Buchada Dona Mônica e Monique da Buchada Que vão doar também aí, viu? Pra me ajudar aí E é isso aí, gente Valeu Até o próximo vídeo Se Deus quiser Vamos agora pra o gado Fazer um vídeo do gado agora Não é lá? Vamos lá, pessoal Valeu Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau